A Universidade Estadual de Campinas comemora, em 2016, 50 anos de história. E para marcar essa data, serão realizadas nos seus diversos campi e nas cidades onde estão inseridos comemorações artísticas, científicas e culturais, todas durante um ano, entre 5 de outubro de 2015 e 5 de outubro de 2016. Data de sua criação formal. Iniciaremos um ano de comemorações dos 50 anos da Unicamp. Durante um ano, teremos atividades artísticas, culturais, científicas, esportivas, premiações, títulos que a Unicamp dará a profissionais, funcionários e docentes. E entre as atividades científicas, nós temos que chamar a atenção sobre duas muito importantes, que são os colóquios Unicamp anos 50, uma série de palestras de professor da Unicamp para professor do ensino médio fundamental. E o outro evento, Perspectivas Unicamp 50 anos, constituído por mesas redondas, em 11 dias, 19 mesas redondas, destinados ao mundo acadêmico e à sociedade, onde discutiremos temas e questões relevantes da contemporaneidade, que serão debatidos aqui na universidade com convidados brasileiros e estrangeiros. Levaremos, também encenaremos a primeira ópera preparada totalmente pela universidade, uma ópera escola, Dom Giovanni de Mozart, e também lançaremos o primeiro filme, que nós estamos chamando de filme escola, O Crime da Cabra, totalmente dirigido e preparado pela universidade. Bom, o que nós queríamos é convidar toda a comunidade universitária, região de Campinas, os colaboradores que têm contribuído com esses 50 anos de história da Unicamp, porque nós queremos que este aniversário, esse 50º ano de vida da Unicamp, celebre não apenas a qualidade da docência e da pesquisa desenvolvidos pela universidade, mas fundamentalmente que mostrem que a universidade pretende, nos próximos 50 anos, continuar considerando como fundamental, como seu maior desafio, seu compromisso social. O SIDIC, Centro de Documentação e Divulgação Cultural da Unicamp, ele vai propor nove eventos para as comemorações do Unicamp, anos 50. O primeiro deles é a ópera Dom Giovanni de Mozart, vamos também promover o festival de corais, vamos promover também o concerto de 30 anos do Coral Zipper na Boca, vamos promover os concertos, vários concertos da Orquestra Sinfônica da Unicamp, estamos programando para o ano que vem um concerto em homenagem aos fundadores do Departamento de Música, com obras dos grandes professores que fundaram o nosso departamento, obras que vão unir cantores, coral e orquestra no mesmo grande evento, enfim, nós estamos, vamos fazer o dia da festa da música com música pelo campus inteiro em junho do ano que vem, enfim, estamos promovendo uma grande festividade e a nossa programação, essa programação vai estar no site do nosso centro. Esses colóquios, eles realmente não são uma grande novidade, porque há 12 anos atrás eu já fiz isso aqui na Unicamp e foi uma coisa que foi um sucesso muito grande e aí a professora Ita, ela resolveu reeditar isso para comemorar os 50 anos. O objetivo é levar a universidade para a sociedade e aí a gente fez um corte e pegamos então os professores do ensino médio e fundamental. O grande objetivo nosso é levar a experiência e a excelência dos professores que nós temos aqui para os professores do ensino, é para o aprendizado pessoal deles. Tanto é que os temas, eles são todos em torno de assuntos que o aluno pergunta, professora, o que que é transgênico? Eu antes de fazer esses colóquios eu não sabia. Então o objetivo é oferecer um ano, que vai começar agora dia 1º de outubro, dia 24 de outubro e terminar dia 1º de outubro de 2016, uma série de sábados em que os professores vão poder saber um pouco mais das coisas que estão acontecendo no mundo em que eles e nós todos vivemos. Bom, esse evento é um evento muito importante porque ele vai indagar de cada tema, ele vai indagar qual é a condição que o país está vivendo neste momento e como os especialistas que estão ali discutindo, como eles veem o desenrolar dos próximos anos. Isso no que tange, por exemplo, a política nacional, essa balbúria, essa confusão que nós estamos assistindo, a economia nacional que está em crise, a desindustrialização e no plano internacional nós montamos duas mesas, uma para discutir a geopolítica, ou seja, a crise internacional em termos políticos, não é? E a crise do capitalismo internacional que, com as leituras que a gente faz diariamente no jornal, a gente vê coisas do arco da velha. Então eu acredito que é um conjunto de mesas que vão tocar profundamente nos principais problemas que nós estamos ouvindo e vendo na televisão diariamente e é uma coisa de interesse geral, não apenas para professores ou para alunos, mas principalmente para a população. Transcrição e Legendas Pedro Negri